Joga pro STF, as movimentações do governo Lula para evitar uma crise com os militares por causa do 8 de janeiro. De olho no furacão, o programa do ministro Flávio Dino para enfrentar o crime organizado. Às vezes pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama Intervenção Federal. Atrás das grades, Supremo Tribunal Federal condena mais cinco réus por atos golpistas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é dia 2 de outubro de 2023. Começamos outubro, hein, gente? Você que nos assiste agora pelos canais do YouTube, Instituto Conhecimento Liberto, Eduardo Moreira, também pelo canal ComBrasil, uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Boa noite, meus queridos Chicos. Chico, sai, Chico Pinheiro. Boa noite, querida Gabi Chico. Boa noite, Xará. Boa noite, Gabi. Coragem, porque a gente é segunda-feira. Boa noite. Coragem, porque o YouTube está só começando. Haja coragem, vamos nessa. Mas setembro acabou, né? Parecia que não ia acabar, mas acabou, gente. É, a sensação era essa. Agora já é aquela ideia de começar a ver Papai Noel por aí. Já estava, está em dezembro. Lojas de lâmpadas ali na Consolação, já aparece Papai Noel e vamos embora. Vamos embora, gente. A gente já está com um pezinho no Natal quando vejo o Ano Novo e aí já é 2024. Mas vamos com calma, que a gente ainda tem muita coisa. Vamos com calma, tem muita notícia. Segura aí. Então, boa noite também para você que nos assiste de todos os cantos do mundo. Nova Iorque, Carazinho, Indaiatuba, Porto Alegre, Amapá, Três Corações, querida Três Corações, Vale do Capão, Bahia, Paraíba, Piracicaba, João Pessoa e tem uma cidade maravilhosa fazendo aniversário. Maravilhosíssima. Vou até mostrar alguma coisa dela. Hoje é aniversário de bonito, Mato Grosso do Sul. Aí é demais, né? É redundante, né? É redundante, né? Que coisa linda. Olha como é que é aquela água transparente, é uma água transparente, os rios dali, que é uma região de calcário, né? Sim. Então, e era agora menos preservada, porque o agro também é intropológico. Olha isso aqui. Pô, temos com direito a imagem hoje, o negócio não está chique, hein? Aqueles passeios que você faz, se chama flutação, né? Até eu, que sou do sertão e morro de medo d'água, entro nesse negócio aí. Não confunda, não, você põe uma boia ali. Não, até eu entro nesse negócio aí, pode chamar. É uma água maravilhosa, temperatura ótima. E tem gente aqui que já foi no Brasil, já foi para a Disney, não sei o quê. Mas bonito está aqui, é tudo natural, é tudo de verdade. Agora, essa vegetação, esse rio, mas está havendo um problema com esses rios, sério, viu, Chico? É mesmo? É que o agro está fazendo plantação lá na região, derrubou algumas árvores e tal, e jogam agrotóxico e jogam... E onde eles fazem as curvas de nível da plantação, a água escorre e vai poluindo os rios de Bonito. Meu Deus do céu. A água transparente assim vai se tornando turva quando chove. E leva agrotóxico também, aí tem peixes, é uma coisa maravilhosa. Nossa capacidade de estragar é muito grande, né? Olha onde é que eu me aventurei, bonito. E é um passeio de observação, né? Agora, olha aí, observação por todos os cantos. Olha aí. Olha aí. Ó, Chico, isso é montagem, Chico. Isso sou eu. Isso é montagem, Chico. Escuta, isso é o abismo em Aumas. Ó, a Marcia Cunha está falando aqui, que é chroma key, hein? É, sei não, meu Chico. Nem ver a cara de quem é, mas sou eu de uma experiência. Pô, com a lanterna e tudo aí na mão, meu Deus do céu. A experiência é maravilhosa, porque é escura. Ali entra um raio de luz, mas a caverna, a gruta é escura. Você tem que descer 100 metros de rapel e depois na água. Não é qualquer pessoa que faz esse passeio, não. Eu espero no primeiro boteco, na saída da caverna, tá? Tá bom. Também não encaro. Na saída da caverna. Então tá aí. Bonito, que eu conheci pelas mãos do meu querido amigo, jornalista, meu irmão Chico José. Mais um Chico. Juca e Garapé, hein? Mais um Chico, né? Mais um Chico José. E mais um homem do Crato, né? Do Crato, mas cidadão pernambucano também, né? Cidadão pernambucano também. Que me ensinou, me fez fazer curso de mergulho, né? Então, Chico José, lá do Recife, do Crato e do Recife. E o meu amigo Juca. Temos a mesma trajetória. Juca e Garapé, que me recebe de braços abertos lá. O Juca é fantástico, mostra tudo e me levou pra conhecer essas maravilhas. Bonita, maravilhoso demais. Já fui algumas vezes lá dos lugares mais bonitos do mundo. Incrível mesmo. Se puder, vá. Mas esse daí eu não encarei e não encaro. Porque eu não consigo, nada que eu não consiga observar a superfície, me dá um certo pânico. Mas tem muita coisa pra ver, não precisa também. Não, não. Fico esperando vocês ali na portinha da caverna. Depois a gente toma uma cerveja na boa. É, isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom demais. Eu peço pra você não esquecer de dar aquele like pra fortalecer o nosso jornalismo. Ativar o sininho pra ficar sempre por dentro enquanto a nossa programação começa por aqui. Hoje a gente vai falar de diversos assuntos, né? Chico Sá, Chico Pinheiro. Hoje a gente vai falar sobre Flávio Dino. Quinta-feira deve ir pra Bahia. E que tá querendo resolver uma situação bastante complexa, que é o crime e a segurança pública no estado da Bahia. Que é o estado com a maior letalidade policial e com muita violência que a gente tem acompanhado situações, né? E muitas mortes nos últimos tempos. Então, bastante importante lhe dar esse olhar e esse suporte. A dona que alertou pra isso, corre lá, tenta pelo menos dar uma baixada na temperatura, porque tá pesado. É, um ano que a gente teve muitos problemas, né? Começa com a tentativa de golpe em janeiro, depois tem a questão da violência em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, com muitos mortos. E tem a questão das, não se chama mais mudanças climáticas, você me disse que são urgências climáticas. Urgências, é, urgência climática. Que trouxe uma tragédia pro Rio Grande do Sul. Uma tragédia sem precedentes. Sim, sim. Rio Grande do Sul aí, debaixo d'água, né? Milhares de pessoas perderam casas, perderam trabalho, perderam empresas, perderam parentes, perderam amigos. Perderam, perderam tudo. E olha, a meteorologia prevê a possibilidade de mais ciclones pros próximos dias no Rio Grande do Sul. Ou seja, em alerta, né, Chico? Em alerta. E Porto Alegre sofreu semana passada. Eu me lembro quando aconteceu a primeira tragédia, foi no começo do mês passado, foi às vésperas do 7 de setembro. O presidente Lula não pôde ir, porque ele tinha a parada do 7 de setembro, depois viajava para a reunião do G20, representando o Brasil, que é algo muito importante. Mas o presidente mandou. O vice-presidente foi lá, ministros foram ajudar o governo do estado a dar socorro. Olha aí, o ministro Paulo Pimenta e o vice-presidente visitando a região atingida, mostrando essa presença, que o presidente Lula não pôde ir. Não estou aqui para fazer a defesa do presidente Lula, mas é compreensível. A reunião do G20 é uma reunião muito importante. Está aqui o vice-presidente com o governador, Eduardo Leite, sobrevoando as áreas atingidas. O governador gravou até um vídeo, onde eu disse que não ia julgar a ausência do presidente Lula. Vamos ouvir o que ele disse na época. Eu quero dizer isso para mostrar o que isso ensejou. Dá para pôr aí? A gente vai mostrar as imagens do governador Eduardo Leite, a palavra do governador Eduardo Leite. A nossa produção está separando por aqui, Chico. Mas enquanto isso... Há um vídeo dele que ele fala assim, eu não vou julgar o presidente Lula, pelo fato de ele não ter vindo aqui. Não vou julgar porque eu não quero conflito político, mas eu acho que ele tem lá os seus motivos. Tinha a parada do 7 de setembro, tinha a representação no G20. Vamos ver aqui, é uma indireta. Vamos ouvir. Cadê? Eu vou me abster de comentar a ausência do presidente, porque não me interessa qualquer tipo de conflito político, momento de união, de esforços. Entendo que, eventualmente, não se tenha, no momento que o presidente tivesse a disponibilidade de vir para cá, a dimensão do tamanho do problema que estávamos enfrentando aqui. Mandou os seus ministros, há contato, o vice-presidente, agora o presidente de exercício está vindo. O que importa agora é isso, que haja disposição de trabalharmos juntos pelo processo de reconstrução. A presença até do presidente, no momento, logo em seguida, talvez pudesse até ser um atrapalho, de certa forma. Por quê? Porque mobiliza-se estrutura que deve estar socorrendo as pessoas. Eu mesmo não fui no primeiro dia, só fui no primeiro dia porque peguei uma carona num helicóptero de resgate. Então, toda a estrutura que mobilizaria a vinda do presidente, no momento, logo em seguida, talvez até acabasse significando dificuldades operacionais no momento de resgate e salvamento. E logo em seguida, o presidente tinha aí o desfile e a ida para o G20, onde vai virar presidente. Então, eu me abstenho de fazer um juízo de valor sobre isso. O que me interessa é trabalhar junto com o governo federal para poder fazer a reconstrução. Olha o que diz o governador Eduardo Leite. Eu me abstenho de fazer qualquer comentário. Não! Ele fez um comentário embutido nisso aqui. Cheio de maldadezinha, temperando ali, temperando e dando porrada. Em cima do muro. O presidente Lula está vindo ao G20 para assumir a presidência do grupo dos 20 países mais importantes do mundo. E o presidente foi lá o vice-presidente da República, que até estava, então, no exercício da presidência. Eu me abstenho. Talvez o presidente não tenha dimensão do que aconteceu aqui. O presidente Lula estava informado e tinha dimensão. Tanto que evitou todos os esforços para socorrer a população do Rio Grande do Sul. Eu não vi o candidato que apoiou o Eduardo Leite e que ele também, aquele era ligado, Jair Bolsonaro, quando a Bahia estava submersa. Você lembra disso? Eu sei onde ele estava. Ele estava na Baixada Santista, no Guarajá. Estava de jet ski. Andando de jet ski. Tirando férias, né? É, fazendo motocicleta, andando jet ski. Eu não vi esse pessoal criticar. Aliás, ao contrário, aderiram a ele. Agora, o Rio Grande do Sul sofreu esta tragédia, principalmente a região mais ao norte de Porto Alegre, né? Mussum. E depois Porto Alegre também, semana passada, ficou debaixo d'água. Porque o Guaíba subiu como há muito tempo não acontecia. E aí estão as pessoas sofrendo até agora, chorando os seus mortos. Agora, um vídeo viraliza nesse fim de semana. Viralizou um vídeo nas redes digitais, onde o governador é visto. Olha, o Rio Grande do Sul está esperando mais uma enchente, mais um ciclone. Tomara que não venha. Eduardo Leite vai a show de Vete Sangalo em São Paulo, em meio à calamidade no Rio Grande do Sul. Vamos ver. Tem um vídeo dele aí. Ele aqui, morado, festejando. Como é que é o... Arere. Arere o quê? Um love, 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 love com você. Aí, festivo, o governador. Ele não está pegando no pé dele. É a crítica necessária. Alguém diz assim, não, mas faltou um assessor para dizer para ele, não vai que vai pegar mal. Não. Não faltou um assessor. Nenhum assessor tem que dizer isso para quem é o chefe do executivo de um estado que está de luto. Hoje de manhã, o Edu Moreira, aqui no ICL Notícias, primeira edição, falou, vocês imaginam o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, o prefeito de Nova York, ia a uma festa duas semanas, um mês depois do ataque às Torres Gêmeas? O que aconteceu para a população do Rio Grande do Sul foi algo semelhante à tragédia que se abateu sobre Nova York. Não faltou, não foi um assessor soprar isso para ele, não. Faltou foi o senso, a empatia, a compaixão, que vem de sentir junto. Paixão vem de patos, no grego, P-A-T-H-O-S, que é o sentimento, é o sentir, sentir com compaixão. Faltou compaixão, falta compaixão. É isso. Muitas vezes os políticos não têm essa compaixão com o seu povo. não percebem a distância do mundo que estão vivendo para o mundo das pessoas que mereceram o seu voto. É um desrespeito com a vida dessas pessoas, com as famílias. Sim, foram muitos municípios assim que acabaram. O presidente Lula não foi porque estava no G20. Agora ele veio para o show da Ivete Sangalo, como se a vida estivesse linda e sorridente, quando o Rio Grande do Sul ainda está apagando o sofrimento de tudo aquilo. Cidades destruídas, tem muita coisa que... Semana passada, Porto Alegre foi atingida. E talvez essa semana caia mais temporais por lá. O Estado é em alerta? Está em alerta. O governador deixar o seu Estado, mesmo estando em alerta? Não é o espírito de quem tem esse compromisso, que os políticos precisam ter com a sua gente, com o seu povo. Tem que sentir junto do povo. O político, para falar de outro gaúcho, eu não consigo, também iria um show desse, mas eu não consigo imaginar, por exemplo, o outro governador do Rio Grande do Sul, que foi o Leonel Brizola, está festejando depois de alguma tragédia no seu Estado, porque é uma devoção ao seu povo. Semana passada, caíram de pau na ministra Aniele, porque ela foi num avião da FAB, a um evento, foi um jogo de futebol aqui em São Paulo, para falar sobre o acordo do Ministério, da CBF, para combater racismo e tal. Eu, pessoalmente, acho que ela errou. Por que erram os ministros? Quando usam desses privilégios... Ela errou, no meu ponto de vista, mas ela estava dentro do que o protocolo prevê. Ela estava em missão oficial, e ela tem direito, e o protocolo prevê que ela pode requisitar o avião. Mas aí caíram de pau nela. Eu não vou dizer que está certa, não. A meu juízo, todos os ministros, todos os ministros que tiverem que fazer viagem, tiver avião de carreira à disposição, entre Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, você tem voos toda hora, que tomem avião comercial, que se aproximem das pessoas, que vão junto. Agora, isso que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, e esse governador não é questão de assessor soprar no ouvido, não. É questão de algo que grite dentro dele e fala não, eu não posso festejar. Eu não posso festejar. Eu sofro com o meu povo. Eu vivo com o meu povo. Eu estou angustiado porque milhares de famílias estão buscando solução para os seus problemas, para a dor que sentiram. E é meu dever caminhar. É, olha o estrago, olha, Chico, as cenas são cidades inteiras destruídas. Agora, aeê, o love, love, love com você. Diante disso, governador Eduardo Leite, cresça, cresça politicamente. Seja grande, esteja à altura do povo gaúcho. É isso que eu tinha para dizer. Não é a imagem do governador que eu esperava. Aqui muitas pessoas comentando a respeito disso, Valmir Gomes dizendo pura hipocrisia, Sidney dizendo não parece que ele está muito preocupado com as vítimas no Rio Grande do Sul. É essa imagem que ele passa quando ele se dispõe a esse show em São Paulo. No momento que o Estado está em alerta, não era nem para ele ter saído. Tem até aqui uma pessoa, que eu não vou nem citar o nome, dizendo agora ele não pode viver a vida dele. Se você é governador de Estado, não. Não, não pode. Nesse sentido, não. Você não pode... Acabamos de ver as imagens. Ainda está destruído. Nada foi reconstruído. Famílias inteiras perderam tudo. Agricultores perderam roçado, horta, tudo que tinham construído. Pequenos comerciantes, lojas, todo mundo perdeu. E o Estado continua sob alerta. Não, não pode. Ele não pode viver a vida dele? Pode. A vida dele é a vida do povo do seu Estado. A vida dele... Ah, ele não tem esses problemas. Ele tem todos os problemas daquela população. No espírito de homem público, não pode. Exato. Não é só questão de não poder, Chico. Não é só questão de não poder. O seu sentimento, a sua alma, a sua consciência, deveria impedir. Me sinto à vontade para festejar agora. Não é hora. Eu estou até, estou indo além. Eu nem estou levando em conta a questão de cada um resolver. Vamos entender pelo filtro do espírito público. O meu Estado está debaixo da água, destruído e ainda correndo risco. Eu não posso dar um pulinho em São Paulo para me divertir no show qualquer. Não tem cabineiro. Seja de Ivete, seja de qualquer outro artista, não é? Eu vou me recolher, eu vou me editar, eu vou entender. Agora, aquela fala inicial dele sobre a ausência do presidente Lula, tá bom, como é que ele falou, eu não quero entrar em juízo de valor, eu não quero julgar o presidente. Mas aquela fala dele propiciou, ensejou uma série de ataques ao Lula. Porque é uma fala muito esperta, politicamente, né? Nas redes digitais. É uma fala que insinua, ataca, mas não deixa, não fecha as portas para qualquer acordo, qualquer contrato, mas você atiça, você atiça a massa. Mas a massa, bolsonarista, caiu de pau no presidente. Você atiça o geral. Pois é, tá aí. Vamos continuar, né, acompanhando a história do Rio Grande do Sul. E eu espero que também o fato, eu imagino, né, quando você é um governador, tem um cargo público, ele deveria ter no mínimo o bom senso de saber que esse vídeo vazaria, né? Mas imaginando que talvez agora, não pela preocupação talvez com o Estado, com as vítimas, mas talvez com pegar mal, né? Quem sabe, por esse viés do pegar mal, agora vem uma outra. Se não há acessibilidade, como cobre o Chico, né? Exato. Eu senti que não dá. Se não há o assessor, porque quando falta acessibilidade, você tem ali um amigo ou um assessor que, opa, isso não vai ser legal, governador. Já você viu que não há sensibilidade. É, tomara que tenha, pelo menos, assessor na próxima. Vamos continuar falando sobre os militares no governo federal agora, gente? Depois dessa delação do Mauro Cid, que a gente vem acompanhando, o governo está tentando evitar uma crise com os militares. Parte dessa movimentação teria evitado a convocação do almirante Almir Ghanier para a CPMI, de acordo com a delação de Mauro Cid. Ghanier teria apoiado um plano de golpe apresentado por Bolsonaro as Forças Armadas. Vamos lembrar dessa história que revelou o Guilherme Amado e também agora a Heloísa Vilela, que está entre nós já, para a gente explicar, entender melhor essa história, né, Helo? Boa noite para você. Que história é essa? Está havendo um acordo entre governo e CPMI para poupar os militares de alta patente? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chicos. Pois é, existe uma preocupação do Palácio do Planalto de não entrar numa crise direta, num confronto direto com os militares. E também o entendimento de que a Polícia Federal está disposta a ir até o fim nessas investigações a respeito do 8 de janeiro, de quem financiou, de quem executou, de quem planejou. E claro que se a Polícia Federal for até o fim, ela vai chegar aos militares que estavam envolvidos, ao militar ou aos militares. Então existe essa ideia ali no governo de que talvez seja melhor deixar por conta do STF, da Polícia Federal, fazerem esse trabalho e evitar o desgaste político. Então não foi à toa que o ministro da Defesa, o Múcio, junto com o líder do governo, Randolfo Rodrigues, conversaram com os chefes das Forças Armadas do Exército e da Aeronáutica já na semana passada, ali na segunda ou na terça-feira, para costurar esse acordo. Discutiram o 8 de janeiro, discutiram a necessidade de investigar e punir os culpados, eventualmente, de chamar o Garnier à responsabilidade, mas não fazer isso no âmbito da CPMI, para não criar esse desgaste político do governo com as Forças Armadas, deixar a cargo da Justiça essa investigação e essa responsabilização. E a gente vem observando um lento esvaziar da CPMI, como se ela já tivesse... Na semana passada a gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui, de alguns representantes da base governista, dizendo, olha só, mesmo que não venha mais ninguém depor aqui, a gente já tem os documentos, as informações e todo o material necessário para fechar um relatório a respeito do que aconteceu, não é só do que aconteceu no 8 de janeiro, é o que levou até lá. Isso é muito importante ressaltar, porque não aconteceu só no dia, aconteceu ao longo de alguns anos, meses e anos. Então, a CPMI, a base governista, a relatora, acredita que já tem o material necessário. Elisiane Gama queria ouvir o Garnier, sim, o almirante, e queria a volta do Mauro Cid, depois dessa delação premiada dele. Não sabe se vai conseguir. Por enquanto, parece que não. A CPMI podia ir até ali o dia 20 de novembro, mas tanto Elisiane como o presidente Maia, já dizem que vão apresentar, que o relatório deve ser apresentado até o dia 17, que é terça-feira, sem ser a da semana que vem, a outra. Então, é daqui a pouquinho. E isso encerraria o trabalho da comissão parlamentar, sem um desgaste muito grande das forças armadas, do governo com as forças armadas. Porque aquela ida do Dutra, do general Dutra, vocês devem se lembrar daquele papelão que o Jorge Seyfe fez chorando, chamando ele de traidor, porque não deu golpe. Então, as forças armadas não querem mais ver esse tipo de destrato, dos generais serem destratados dessa maneira. E, por isso, não gostaria de vê-los sentados ali no banco. Acho que é uma pena, um absurdo, acho que esse tipo de negociação não devia haver, mas isso é a política. E ela está acontecendo. E ela não. E é feita desse tipo de acordo. Mas você nota, assim, que... Eu lembrei agora de outra autoridade, o Capelli, aqui numa entrevista com a gente, que no ICL 2, não sei se você recorda, Elô, ele já... Aí era um discurso de governo, mas já dava a entender que, opa, podemos até mexer com um ou outro militar, mas não é por aí como vocês estão pensando. Então, houve ao longo do ano inteiro um tom, um tom oficial do governo para ir devagar nesse assunto. Chico, Xará... Eu acho que a gente acaba... Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que há motivos no governo, e eles sabem mais do que a gente, com relação a isso, se deve ou não mexer com os militares. Uma crise militar, qualquer um agora, seria muito difícil para o governo. Então, eu até entendo. Mas espera. Quem está fazendo a CPMI, o nome diz, comissão parlamentar, não é o governo. Ah, são governistas? São também, mas todos podem fazer perguntas, podem inquirir. Eu acho que uma comissão criada para investigar os atos tinha que chegar às últimas consequências. Tinha que ouvir o... Sim, ouvir o Braga Neto, ouvir o almirante aí, Garnier. Sim. Né? Devia ouvir, devia ouvir de novo o Cid, o Mauro Cid, e o Bolsonaro, fazer a cariação. Bolsonaro, por que o Bolsonaro não pode ir lá? Eu acho que isso não seria motivo de grande crise, não. Olha, eu fiquei sabendo... Os caras já falaram à Polícia Federal, já tem delação, dava para falar, sem crise alguma. Eu fiquei sabendo da CPMI que fizeram um pedido ao presidente da CPMI, o Arthur Maia, dos RIFs, os relatórios de inteligência financeira, do negócio do COAF, de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. ele não entrega, ele não autoriza, que é para investigar a movimentação financeira nesse período. O deputado Arthur Maia não autoriza. E só autoriza a convocação de militares como o Braga Neto, o Mauro Cid, de novo o Bolsonaro, se houver unanimidade. Claro que o pessoal Bolsonaro nunca vai dar isso. E aí ficam vários gargalos na CPI também, né? Sim, sim. Quer dizer, faltam explicar, ficam pontas soltas, não é, Lô? É, ele, o Maia decidiu que tem que ter um acordo, tem que ter alguns requerimentos da base governista e alguns requerimentos da oposição e que se não for assim ele não vai botar para a votação mais nada. E é por isso que fica tudo ali parado, né? Mas, a CPMI continua, porque vai ouvir amanhã um dos acusados de financiar o golpe. Porém, eu acho assim, que a gente, existem duas dimensões totalmente diferentes, né? Que é o trabalho da justiça e o trabalho do parlamento. A justiça é que vai investigar, aprender e condenar quem tiver que ser condenado. A CPMI faz o trabalho de educação política, né? de contar para a população o que aconteceu aí, porque às vezes o trabalho da justiça não é tão visível. E é importantíssimo que as pessoas acompanhem e saibam e entendam quem fez o que, quando, quando e onde, né? E é uma pena que isso não vai acontecer. Eu não sei se teria tanto desgaste político assim, mas o governo está avaliando que sim e prefere que seja um trabalho da justiça. Agora, o curioso, gente, é que nesse momento você junta o interesse do governo com o interesse da extrema-direita, que foi quem quis criar essa CPMI para dizer que foi o presidente Lula e seus assessores que deram um golpe e tentaram dar um golpe neles mesmos para criar toda uma situação. É uma tese tão absurda que não vale a gente perder tempo, mas eles é que criaram essa CPMI e agora eles não querem ver esses generais que efetivamente queriam um golpe sentados ali e aparentemente o governo também não quer porque não quer criar tensão nesse momento que já é um momento delicado, que a relação com o Congresso é super complicada, super difícil, continua sempre refém do Centrão, capitaneado pelo Arthur Lira, então é menos um problema para o governo, me parece que é assim que o Palácio do Planalto está vendo, precisa se livrar de problemas para poder governar que não está nada fácil, mas eu acho que para a população em geral e para a própria figura do Parlamento é ruim, o Parlamento começou, o Parlamento tem que terminar e tem que ir até o fim. Sequer vai incorporar algo da delação do Tenente Coronel Cid, né, Milo? Vai ficar... Não sei, Chico, porque se eles pegarem, se eles tiverem da Polícia Federal, esses documentos, eles incorporam, eles não precisam ter o Mauricíde falando, entendeu? Entendi. Agora, há uma coisa que hoje de manhã até o professor Lênin Streck, um jurista, falou disso hoje. Há um certo medo, uma coisa estranha neste país, de tocar em militares, oficiais. Não pode, você não pode. Não, 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 militar não pode. Escuta, militar é um funcionário público, não é? Como qualquer outro deve ser. E se fizer errado, e se tramar um golpe de Estado, estejam na ativa ou na reserva, tem que aparecer e ser punido. Quem banca, sustenta isso, são todos os contribuintes do país, mas todo mundo fica meio cheio de dedos, né? É, é um medo danado de tocar na farda. Deram um golpe, promoveram mortes, torturas. Eu acho que a direção das Forças Armadas, mais do que ninguém, devia ter o interesse em fazer isso, e limpar a área, e salvar a sua própria imagem, mostrar que, quando os militares fazem coisas erradas, eles são punidos, e que eles não vão aturar nas suas fileiras pessoas que ficam promovendo o golpe, que ficam promovendo romper a ordem democrática. Eles deviam ser os primeiros, mas não, eles também têm essa postura de que conosco ninguém pode mexer, estamos acima do bem e do mal. isso não pode continuar no Brasil, isso tem que acabar. Por isso que vieram dando golpe, durante tanto tempo, armando golpes e desestabilizando o país, porque não encontram o seu papel constitucional, para o qual são pagos. Para o qual são pagos, é isso, é para isso que eles existem, né? Vamos falar sobre essa história também, que eu acho muito importante, que a gente vem falando, na verdade, há muitos anos, que é a fragmentação da esquerda, né? Teve uma briga de integrantes do diretório do PSOL, que interrompeu o congresso da legenda, realizado no domingo, lá em Brasília. Essa briga teria começado depois que um assessor parlamentar acusou outros militantes de fazer manobras políticas para tomar as executivas do PSOL do Distrito Federal e Nacional. A gente tem um vídeo que está circulando nas redes sociais, vamos dar uma olhada antes da Ilô e explicar direitinho para a gente o que foi isso. Vamos separando. Não, 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 não. Isso não, companheiros, por favor, por favor. A mesa, a mesa, a mesa. Desçam imediatamente no palco, todos e todas. Desçam todos e todas no palco, imediatamente. Tem um outro vídeo também que a gente vai colocar agora, é uma imagem que está sem som, mas mostra que foi mais do que um empurra-empurra que aconteceu ali. Um militante agride um dirigente do partido chamado Robaine, né, Lu? Essa é a pronúncia correta ali do nome dele. Apesar dessa briga, eu estou esperando só a produção colocar aqui o vídeo, tá, para a gente poder dar uma olhada. mas o PSOL elegeu uma nova presidenta, né, a gente vai falar a respeito disso também, apesar de todas essas divergências que aconteceram ali. E aí a Eloísa Villela vai contar para a gente qual que foi o bastidor disso tudo. Agora sim, a gente tem o vídeo que eu comentei agora mostrando realmente que aconteceu uma agressão, olha só. É, o cidadão senta um braço no outro ali. Um militante que agride um dirigente do partido. e aí a gente teve depois uma nota do PSOL, né, falando a respeito de como que foi e tudo mais, enfim, colocando panos quentes depois do que aconteceu, né, Lu? Vamos contar, Elô, por favor, para você poder trazer essa história da briga, né, e também do PSOL elegendo uma mulher agora, né, historiadora Paula Corad. Quais que são essas divergências todas, né, existe toda uma dificuldade histórica da esquerda em se unir uma frente só, né, acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem historicamente. É, e a gente ali não está falando nem de uma frente, está falando de um partido, né, a gente não está nem falando, imagina a frente que governa o Brasil hoje, que tem o Lula como capitão, né, isso aí é um partido, claro, como vários partidos, o PT também tem várias tendências dentro dele. E nos últimos anos vem se consolidando cada vez mais a tendência que é a tendência da qual participa o Boulos, da qual participa o ex-presidente do partido e da qual participa também a nova presidente do partido. E houve, segundo um relato que eu ouvi hoje no fim da tarde, houve uma provocação muito grosseira de traição, acusação de traição, inclusive com uma imagem de uma, de uma, de uma, foi-se enterrada na cabeça de um dirigente, uma imagem bem provocativa que é, remonta como o Trotsky morreu, né, então, uma picareta, né, na cabeça e, é, isso foi considerado uma agressividade insuportável e aí esse dirigente que foi agredido ele pediu um minuto para rebater e falar dessa agressão, do que ele considerou uma agressão e na hora que ele ia fazer isso foi que esse militante então veio por trás e o agrediu até muito covardemente porque o agrediu por trás ele não estava nem vendo que ele estava se aproximando mas também por outro lado não foi uma briga generalizada foi uma agressão que acabou ali porque entrou toda a turma do deixa disso e peraí não é assim vamos parar e tal e resolveu a situação mas foi horrível porque afinal de contas você está numa convenção de um partido político e é justamente através do debate político que a gente propõe que as coisas se resolvam o espaço da política é justamente o espaço do debate das ideias e não da disputa com a agressão física para ver quem é que está mandando no pedaço no caso ali da convenção então ficou bem ruim agora parece que não é muito incomum uma disputa muito acerrada dentro do PSOL porém apesar dessa agressão como você estava falando Gabi eles realmente elegeram uma nova presidente que é uma historiadora capixaba que vai então agora dirigir os trabalhos do PSOL é a Paula Corade e ela como eu disse ela faz parte da mesma turma da mesma corrente do Boulos que vai ser será candidato à prefeitura de São Paulo da corrente do Juliano não é que deixou a presidência não é da corrente por exemplo da Sâmia Bonfim que é dessa outra corrente que agora teve aí trinta e poucos por cento dos votos enquanto a outra do Juliano teve sessenta e sete por cento dos votos está se tornando cada vez mais uma corrente majoritária e que é mais a favor desse apoio ao governo do PT e a outra corrente é mais discorda mas acha que tem que ser mais oposição do que tem sido então é mais ou menos por aí que vai a divergência só para colocar que o nome do dirigente que foi agredido é o Roberto Robaina fazendo então essa correção aqui do nome do dirigente que foi agredido essas imagens que a gente mostrou e essa história toda que agora a Ilô trouxe para a gente esclarecendo como é que foi isso tudo a gente tem um histórico de quebradeira pau comer em convenções já cobri muitas convenções ou disputas partidárias que o pau come a direita e a esquerda a esquerda tem mais divisão cobrir encontros do PT que tinham 20 chapas concorrendo da o marxista sub-marxista hiper-marxista socialista socialista moreno socialista super-socialista é o só que não precisa chegar as vias de fato como foi aí mas acho que ninguém bate para fazer um rápido histórico de convenções no Brasil aquele cacete generalizado de uma convenção dos tucanos aqui em São Paulo do partido que se dizia muito limpinho muito limpinho para usar uma expressão de uma colunista de política do Brasil e o pau também comeu que terminou gente com bunda de fora na calçada essa imagem é maravilhosa que é uma foto clássica não sei se a gente tem aí para colocar mas é um clássico que é verdadeira convenção é porque a gente acha que com a esquerda pode não acontecer mas acontece com todos né muito bem lembrado Chico aliás essa imagem é essa imagem é genial né a gente nunca vai conseguir apagar olha Chico você conseguir juntar cacete generalizado bunda de fora com disputa política realmente acho que só é e só no Brasil né a crônica é essa infelizmente né mas é porque essa imagem da bunda de fora digamos assim na calçada a luz do sol exposta é uma imagem que todo mundo que já andou meia hora na internet já se deparou com essa cena terrível não consigo me lembrar eu acho que essas discussões são saudáveis que a gente olha só grande imagem é que uma pesca né essa foi do PCB aqui em São Paulo é muito bem lembrado divergências são saudáveis né pessoal divergências são excelentes discussões são excelentes agora você usar da força física pra divergir seja lá qual for a provocação não se justifica nunca em lugar nenhum né perfeito Elô só pra não antes da gente se despedir não quero deixar de chamar a nossa audiência pra assistir a entrevista que você fez com o Juliano o Juliano Medeiros né agora ex-presidente do PSOL inclusive você conversou com ele antes disso tudo acontecer né então não deu nem pra perguntar pra ele sobre a treta né Elô mas olha foi uma entrevista muito importante tá na nossa grade de programação do CL vale a pena assistir ok é foi óbvio ele falou um pouco um pouco do papel que ele acha que o PSOL deve ter nessa grande aliança que governa o Brasil hoje como ele deve se portar como ele vê várias questões como o governo tá tratando por exemplo a indicação pro STF que ele deveria contemplar né deveria sim pensar numa mulher negra pra esse lugar e outras coisas a respeito do do perigo do fascismo no mundo inteiro como a gente deve lidar com isso então foi uma conversa muito boa muito informativa muito produtiva muito bom e lembrando que o Juliano vai ser o coordenador da campanha de Guilherme Boulos a Prefeitura de São Paulo isso é pra gente ficar de olho ele vai ter muito trabalho porque não pode não se pode menosprezar o prefeito de São Paulo que tá fazendo asfaltando a cidade toda de novo o amigo da onça você não acha ele muito parecido com o amigo da onça aquele personagem do Péricles do pernambucano Péricles pois é não vai ser uma disputa acirradíssima e o grupo que ganhou que é o grupo do próprio Boulos é um grupo que tem mais sintonia mais diálogo com o governo com o PT é importante pra garantir de uma maneira mais tranquila o apoio do presidente Lula na campanha do Boulos que é uma promessa de Lula não vai ser fácil ontem nós vimos eleições para os conselhos tutelares informações que nós temos é que bolsonaristas principalmente ligada a seitas neopetencostais ganharam na maioria das periferias de São Paulo ganharam eleição é repetiram a eleição de 2022 mas aí é uma eleição que eu acho que a gente está começando a tomar gosto democrático por essa eleição e começando a entender como é importante Oxará mas a extrema direita já tomou gosto por isso há muito tempo e esses caras vão ser cabo eleitoral aí está mais organizado mas eu acho que a esquerda começou a atentar para essa eleição porque a eleição que aí está em jogo o zelo pelo ECA pelo Estatuto da Criança e Adolescente e é um perigo esse ECA tornado religião na mão de igreja assim eu acho que não tem que ter igreja nem na direita nem na esquerda nem no meio nem no centro nem de lado é o estatuto é para proteger a criança Estado laico como disse exatamente Estado laico é para proteger a agorizada a meninada mas não é só isso sabe não é para meter é religião onde não deve olha esse pessoal não se iluda esse pessoal vai ser cabo eleitoral nas eleições sem menor dúvida tanto para prefeito como para vereadores vários vão tentar ser vereador e vão ser cabo eleitoral para frente você vê que há uma movimentação nessas bases de igrejas com extrema direita não só aí a Igreja Universal está reunindo centenas e centenas de PMs de São Paulo para ensinar como é que são soldados de Cristo levando para os tempos deles o que é mais perigoso ainda imagina já é religião com força de segurança aí você para chegar no Talibã é meia hora para citar de novo o Brizola saudoso o Leonel Brizola saudoso o Leonel Brizola alertava para isso lá atrás profético profeta Brizola é isso Elô a gente vai se despedir agora de você porque você vai trocar de lugar com o Guga e vamos seguir aqui no nosso ICL noite segunda edição um beijo para você querida boa semana bom trabalho até amanhã boa noite Elô a gente continua aqui já trazendo as informações a respeito da segurança pública que a gente pincelou ali no início do programa porque hoje o ministro da justiça Flávio Dino anunciou um programa de segurança pública para enfrentar as organizações criminosas isso em meio a essa crescente onda de violência que a gente comentou na Bahia estado governado pelo PT onde 68 pessoas foram mortas em confronto com a polícia só em setembro mais de 10 facções do crime atuam na Bahia vamos ver o que disse o ministro Flávio Dino a gente tem essas imagens às vezes pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama intervenção federal amigos intervenção federal é coisa séria regrada pela constituição artigo 34 eu não posso acordar de manhã e dizer assim vamos fazer intervenção federal é preciso motivar a nossa equipe vai trabalhar muito fortemente com as polícias judiciárias as federais a federal e as estaduais eu tenho conversado com as forças armadas desde maio nós estamos senhoras e senhores executando uma grande operação em parceria com as forças armadas chama a operação Agatha que tem produzido bons resultados e eu quero agradecer as forças armadas e ao ministro Búcio é o ministro Flávio Dino ele vem sendo bastante pressionado por supostamente não apresentar resultados na segurança pública a segurança eu quero perguntar para o Guga que já está aqui entre nós vou dar boa noite para ele já perguntar de cara Guga a segurança pública é o calcanhar de Aquiles da esquerda? a gente ainda está sem o som do Guga mas está Camilson de Guga Noblak que vai participar com a gente liga o seu som ele está com o microfone desligado pegamos Guga Noblak no pulo olha só agora ligou mas é isso olha só Flávio Dino tem uma agenda na Bahia ligada a segurança pública ele vai para lá nessa quinta-feira a Guga acho que agora sim temos o seu som vocês estão ouvindo aqui está muito baixinho eu estou ouvindo alguma coisa agora sim agora temos agora está bom está ótimo boa noite para esse trio maravilhoso boa noite para essa audiência maravilhosa então essa questão do calcanhar de Aquiles da esquerda sem dúvida essa é um dos grandes problemas hoje da esquerda é essa questão da violência policial porque lá na Bahia que hoje é o exemplo de um estado onde a guerra às drogas a guerra policial está levando a um número exagerado de morte é um estado que foi que tem sido governado pela esquerda pelo PT mais especificamente nos últimos 16 anos e a escalada da violência na Bahia está sim ligada a ações de governadores petistas a escalada começa com Jacques Wagner que criou o BOP da Bahia que criou a Patamo da Bahia criou portanto grupos especializados em partir para cima em coibir a massa mas são grupos que foram colocados de policiais especializados que foram colocados no que ele chamava inclusive o próprio Jacques Wagner chamava de guerra as drogas ele acabou portanto fazendo coro a esse tipo de política populista de enfrentamento a questões como as drogas como se fosse uma questão puramente punitiva usando a polícia para ir para cima para ir para o enfrentamento o fato é esse isso tem sim o DNA de governos do PT do Jacques Wagner do Rui Costa na sequência hoje do Jerônimo Rodrigues que é o governador da Bahia o número de assassinatos provocados pela polícia dá para chamar de assassinato tem aumentado a cada ano o ano passado chegou a quase 1500 mortos então é claro que a política de enfrentamento essa política populista que a direita é tão criticada por dar coro e por colocar em prática quando toma conta de governos estaduais a realidade é que isso foi repetido pelo PT na Bahia e o resultado a gente está vendo agora e é claro que isso é um concanhar de Aquiles afinal de contas é um dos pontos que os progressistas e que a esquerda sempre criticou um dos pontos que sempre foi criticado é tratar essa questão das drogas como uma guerra e não como uma questão de saúde pública mas foi exatamente o que o PT fez na Bahia sim porque esse discurso se continuar nessa mesma pegada de guerra às drogas vão enfiar dinheiro na Bahia a rodo e não vai resolver nada eu vi um dado na reportagem Guga do Rafael Soares que é um grande repórter de segurança pública do jornal Globo tem um dado de Jequié que é campeoníssimo dentro da Campeã Bahia Jequié é a cidade as margens da Rio Bahia exatamente a localização inclusive é tida como ajuda muito o corredor do tráfico etc fica entre Vitória da Conquista e Salvador deve estar ali uns 300 quilômetros exatamente então de 102 mortes para você ter ideia um retrato de 102 mortes que o Rafael pega ele olha o Rafael Soares ele pega e ele mostra que quase quase a totalidade assim 92 e 102 eram mortes provocadas exatamente por conta dessa expressão guerra às drogas tanto morte pela polícia como de várias facções lá tem oito facções na porradaria no momento então de cento e pouco quase dez brigas cotidianas do dia a dia da cidade e 90 quase todas podem ser atribuídas ao que a gente acostumou e banalizou de chamar guerra às drogas gente se não acabar com esse negócio da tal da guerra às drogas o Chico está provado que a truculência não resolve o problema nada da criminalidade tanto é que nós tivemos quatro anos de Bolsonaro que incentivava e dizia para alto e bom som bandido bom é bandido morto faz a arma aí frequentava academias das polícias militares ia formaturas incentivando a política de morte não acabou com a violência no Rio de Janeiro ao contrário gastaram lá bilhões 19 bilhões com aquela intervenção aquela GLO que o Braga Neto foi chefiar eu sei que eles mataram lá foi um professor deram 270 tiros no carro dele não resolver nada elegeram aquele governador maluco que saia dando pulinho o Witzel só na cabecinha só na cabecinha qual o resultado dessa política truculenta de combate ao crime resultado desse que nós estamos colhendo agora inclusive na Bahia não isento de responsabilidade dos governantes que passaram pela Bahia o Jacques Wagner o Rui Costa que não souberam que adotaram esse mesmo discurso de guerra às drogas repetem o Rio repetem o São Paulo repetem a mesma coisa eu queria até trazer um dado pra gente justamente porque você está falando isso CP porque a Bahia ela é líder nacional em números absolutos de pessoas mortas pela polícia então letalidade policial isso são dados do Fórum de Segurança Pública a gente teve 1.464 mortes no ano passado a maioria é claro eram pessoas pretas e aí quando saíram esses dados o governo baiano emitiu uma nota assim vergonhosa vergonhosa dizendo que todas essas pessoas que morreram eram homicidas traficantes estupradores assaltantes entre outros criminosos quer dizer se são criminosos eles devem morrer então repetindo o devido processo legal o mesmo discurso da extrema direita repetindo do Bolsonaro do Tarcísio em São Paulo quer dizer do Castro no Rio é sempre assim fulano tomou tantos tiros morreu teve passagem pela polícia ora teve passagem pela polícia não quer dizer nada e ainda que fosse criminoso o Brasil não tem pena de morte não é papel da polícia julgar e executar não é concordo eu sei que a polícia enfrenta dificuldades muito grandes ao se contrapor ao crime organizado que tem armas pesadas mas não tem também nem nos estados e o governo federal tenta agora implantar o sistema único de segurança pública o SUSP SUSP é o sistema único de segurança pública que tem que estudar como enfrentar esse tipo de coisa é muito difícil a polícia enfrentar tudo isso né agora há um outro problema aí que a minha mulher sempre chama atenção para isso que era jornalista também fica olhando e falando a Leda fala assim ó o negócio é o seguinte o governo ganhou eleição no Nordeste o que que está chegando no Nordeste agora via Bahia o crime organizado tem isso também facções criminosas estão se deslocando para o Nordeste armadas pelos CACs por tudo isso e vão ocupando daqui a pouco o Nordeste vira um inferno e aí vão falar é culpa do governo que está aí é só uma suspeita mas é bom ficar de olho o Comando Vermelho está crescendo na Bahia Chico o Comando Vermelho que é do Rio de Janeiro original do Rio hoje cresce muito na Bahia e uma das grandes críticas que correm contra o Rui Costa mais especificamente quando foi governador ele não se esforçou por exemplo para fazer aquela instalação de câmera nas fardas dos policiais e outra medida dele essa sim ajudou muito no assassinato da polícia foi colocar que no caso de um policial assassinar alguém do crime cometido contra a vida de alguém por um policial é investigado é apurado pela própria corporação então é claro que a corporação faz isso essa nota que a Gabi leu há pouco passando pano e fingindo que todo mundo é culpado e não tem como você colocar a culpa em 1.400 pessoas mortas pela polícia não tem como ser em 1.400 criminosos os que foram mortos pela polícia ninguém é tolo e mesmo que fosse isso que a gente trouxe aqui e mesmo que fosse não justifica jamais ouve agora a gente quer trazer uma outra história aqui do ex-senador do PT Delcídio do Amaral um dos delatores da operação Lava Jato foi condenado em segunda instância a indenizar o presidente Lula por danos morais o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o ex-senador pague 10 mil reais por considerar que ele fez falsas acusações ao dizer em 2016 que Lula tentara obstruir a justiça ou seja ele tentou obstruir na acusação interferindo no processo de delação premiada de Nestor Cerveró vocês lembram dele? ex-diretor da Petrobras o Chico Sá se lembra muito bem dessa história agora 10 mil reais Chico você acha que é suficiente? é uma multa ali simbólica eu também eu creio que o interesse do Lula era mais passar limpo a história do que pegar 5, 10 mil reais que ele deve doar inclusive alguma entidade de caridade como costuma acontecer o Delcídio é um dos primeiros ali da leva de delatores é também pioneiro em ser preso ele foi detido ainda em 2015 como senador o que era o que só mostrava a facilidade que a Lava Jato tinha para sair prendendo e arrebentando a torta e a direita hoje você pega e tem alguns comentários dizendo que o método em relação ao Bolsonaro ao bolsonarismo está muito pesado é de quem não tem memória e não lembra da Lava Jato que sequer precisava de consultar ninguém ou ir pelas vias democráticas ia logo na na prisão coercitiva pegava prendia e arrebentava e o Delcídio é um dos primeiros a cair nessas arapucas todas e aí ele espertamente ele precisava se livrar e ele joga tudo para cima do Lula que era a melhor forma de se livrar de qualquer coisa naquela época foi o Lula foi o Lula foi o Lula pronto solta o homem e assim ele obteve algumas vantagens só que agora a justiça de São Paulo prova que ele estava no mínimo muito enganado ou usou mesmo a facilidade que a Lava Jato dava para tentar se livrar do que pesava contra ele Guga o que você achou dessa condenação em segunda instância e do valor da indenização também é um valor irrisório mas é uma condenação que pesa que tem um símbolo e que constrói essa narrativa de injustiça e de perseguição perpetuada pela Lava Jato o Delcídio ele foi muito importante nessa história porque no momento que prenderam o Delcídio foi a hora que acabou de vez qualquer possibilidade da Dilma manter a força política dela para não sofrer o impeachment então eu estava no congresso na época do Delcídio preso e lá nos bastidores ficou muito claro que naquele dia que o Delcídio foi o primeiro senador preso no exercício do mandato disseram que ele tinha sido flagrado obstruindo a justiça justificativa para prender só com flagrante no caso e o teoriza a Vaz que autorizou o ministro do STF e no momento que aconteceu isso ficou no congresso essa sensação de que acabou agora acabou para a Dilma agora sim a Dilma mostrou que não tem mais força política para de alguma maneira neutralizar os avanços da Lava Jato a Lava Jato está forte demais e foi a essa hora que o Romero Juca o Renan continuou ainda com a Dilma mas uma parte do PMDB que acabou se voltando contra a Dilma tomou essa decisão nesse dia no dia da prisão do Delcídio foi a hora que eles viram que iam ter que de vez abandonar a Dilma deixá-la ser tragada pelo impeachment para usar como está numa gravação até do Romero Juca o PT ele diz isso na gravação como boi de piranha para que parte daqueles que também poderiam ser pegos nessas listas da Lava Jato pudessem escapar usando o PT para ofuscar a história inteira isso está gravado tem um telefonema gravado do Romero Juca exatamente falando isso e essa decisão de deixar a Dilma ser epitimada veio na esteira da prisão do Delcídio foi nesse momento que a turma que ainda estava com a Dilma falou olha não dá mais ela não tem força a Lava Jato está prendendo gente que tem mandato que está aqui está aqui senador que tem mandato enfim não dá mais então foi um momento chave para o impeachment foi exatamente essa prisão que agora está se mostrando uma farsa a ponto dele ter que pagar uma indenização a Lua isso aí Guga muito obrigada boa semana para você querido a gente se fala amanhã valeu estamos juntos a gente continua aqui tratando dessa história porque Cacai já está entre nós não é Chico Chico Sá Chico Penheira Carlos de Almeida Castro olha como ele está Chico hoje Alvinegro Alvinegro ele que é cruzeirense é Botafogo esse é galo no fundo sem problema é galo você tem ideia fixa Cacai Cacai eu vi você escrever um artigo esse fim de semana que inclusive remonta uma coisa que a gente falou aqui na semana passada que é essa tentativa a gente vê exagerando de golpe parlamentar Arthur Lira consegue ter um eco no Senado estão juntos os bolsonaristas do centrão da Câmara com alguns senadores para tentar aplicar um golpe no Supremo dizer que a última palavra é deles é desse pessoal ante uma certa omissão do presidente do Senado Rodrigo Pacheco rapidamente faz uma avaliação disso para a gente você acha que há um risco desse pessoal parar o governo e tentar encastelar o emparedar o STF não eu não acho que tem risco não eu acho que eles vão tentar alguns estão tentando a medida é uma medida absolutamente antidemocrática como eu disse no artigo cheira a golpe quer dizer a intenção é decisões que não forem unânimes do plenário do Supremo Tribunal podem ser mudadas pelo Congresso Nacional veja bem nós temos que respeitar a independência dos poderes e na república que vivemos da forma que os poderes estão postos a última palavra é do Supremo que não oferam o Supremo tem o direito de errar por último é óbvio que nós temos que fazer uma análise talvez mais ampla ou seja o Congresso Nacional que tem sido muito omisso que estava cooptado durante o governo fascista do Bolsonaro muitas vezes deixam de enfrentar questões que são cruciais para a sociedade o que ocorre partidos políticos ou entidades com representação batem as portas do Supremo e pedem ao Supremo para decidir alguma questão fundamental muitas vezes que o Congresso deveria ter decidido é claro que a questão do aborto deveria passar pelo Congresso Nacional a questão da discriminação da droga deveria passar pelo Congresso Nacional o poder judiciário é um poder inerte mas ele tem a obrigação constitucional de se manifestar sempre que acionado e é o que está acontecendo então você não pode ter uma decisão do Supremo o sinal é muito sintomático ver que essa proposta só veio após a derrota da questão desses fazendeiros e boa parte da direitíssima brasileira na questão do marco temporal logo em seguida atrevidamente uma deputada diz pois nós vamos agora fazer com que o Supremo engula entre aspas a expressão foi dela engula essa decisão que ela acabou de tomar não é assim que funciona na democracia é óbvio que não na verdade é muito interessante estão havendo um movimento pelo que eu acompanhei falei com alguns senadores e deputados e também falei com alguns ministros pode ser que seja apresentado uma proposta em relação por exemplo ao marco temporal em clara fronta a decisão do Supremo com o novo dela o presidente Lula já disse que irá vetar é assim que funciona na democracia o Congresso vai fazer a lei o Lula poderá vetar já disse que vai vetar e aí você tem que o Congresso pode derrubar o veto mas aí ironia viu Chico Chico e Gabi a ironia é o seguinte se derruba o veto tendo uma maioria expressiva algum partido certamente irá bater as portas do Supremo para dizer da inconstitucionalidade e o Supremo também não por coerência vai dizer vai dizer da inconstitucionalidade quer dizer então essa é uma tensão de forças que não interessa a ninguém eu acho que é hora sem sombra de dúvida do Supremo fazer uma autocontenção em algumas questões o presidente Barroso falou disso quando da posse na presidência do Supremo mas o Supremo vai ter que enfrentar e a ministra Rosa Weber fez várias pautas importantíssimas no final vai ter que enfrentar uma série de questões importantes para a sociedade por exemplo eu fiquei quase estarrecido quando o nosso presidente Rodrigo Pacheco que acabou de aparecer aqui agora na tela ele vem dizer que quer apresentar uma proposta se é isso eu não ouvi dele não falei com ele mas está na imprensa para a criminalização total das drogas no Brasil quer dizer na contramão absurda inclusive do discurso do ministro Barroso que muito corajosamente muito acertadamente diz que isso tem que ser enfrentado porque dos 800 mil presos que estão nesses presídios absolutamente medievais que existem no Brasil boa parte talvez a metade seja de meninos que não deveriam estar lá são pretos pessoas pobres pessoas que foram pegos com quantidade ínfima de maconha e que estão presos para quê? para servir de mão de obra para o crime organizado nós temos com seriedade a questão das drogas no Brasil mas ao fazer isso Cacai o Pacheco faz média com a bancada da extrema direita com esse pessoal meio apavorado meio tarado com combate porque o Supremo também não está inventando nada a Constituição já prevê que você não pode prender uma pessoa que tem droga para consumo próprio traficante sim o que o Supremo está querendo fazer o ministro Barroso explicou isso muito nitidamente agora na posse dele ele falou na primeira entrevista que deu que a quantidade que vai criminalizar vai dizer se isso aqui é tráfico ou não tem que estabelecer essa quantidade coisa que o Congresso não fez porque hoje quem decide é o policial o policial decide assim se o sujeito é preto e pobre um jovem e tiver com uma bituca lá de maconha cana nele agora se o cara tiver uma trouxa por 200 gramas de maconha e for morador de bairro chique branco no carro importado não pega nada não, isso é para consumo deixa ele ou se prender o pai liga para o juiz e fala pegaram meu filho e o resultado disso tudo a gente acabou de falar quando falou da estatística da Bahia do Rio de Janeiro da prisões lotadas o maior problema que nós temos no Brasil hoje o ministro Barroso também disse que vai enfrentar essa questão que é a questão das prisões da população carcerária enorme não é? Chico quando eu fiz a DC43 para discutir a presunção de inocência que foi a ação que ao fim e ao cabo determinou a liberdade do Lula e de tantos outros a minha preocupação na época o Lula não era nem sequer processado a minha preocupação era 100% com o sistema carcerário brasileiro é uma vergonha o Supremo Tribunal já declarou o estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros mas não teve efeito nenhum o ministro Barroso vai trazer essa discussão disse inclusive que deverá trazer na primeira sessão dele como presidente que é uma questão importantíssima mas nós temos que dar efetividade se nós fizéssemos cumprir a lei de execução penal no Brasil já seria um grande avanço a lei existe ela não é cumprida isso que você está vendo aí isso é um crime é uma vergonha a sociedade brasileira saber que perto de onde nós moramos existem prisões como essa e até piores se é que pode ser pior do que isso que a gente está vendo então esse é um ponto importantíssimo se você descriminaliza boa parte das drogas eu sou favorável à discriminação total a única forma de enfrentar o tráfico é a descriminalização das drogas mas vamos lá se você coloca uma quantia X e descriminaliza parte das drogas certamente você vai estar encantuando o traficante e tirando dos presídios essa quantidade enorme de meninos invisíveis negros pobres que sem sombra de dúvida vão pra lá pra servir as grandes organizações criminosas quer dizer isso tem que ser revisto eu espero que o Supremo Tribunal tenha coragem de fazer esse enfrentamento o Brasil é um país muito muito desigual muito triste porque você tem um congresso omisso congresso que era cooptado até parte do governo Bolsonaro boa parte do congresso cooptado e um congresso omisso e que de repente quer se insurgir de uma forma com todas as vênias de uma forma quase leviana acabou de julgar o marco temporal no plenário do Supremo em vez de respeitar a institucionalidade respeitar a independência dos poderes há uma proposta de simplesmente fazer um certo enfrentamento uma afronta ao Supremo Tribunal olha nós passamos por um momento ainda estamos passando por um momento muito delicado do país as instituições se mostraram firmes especialmente o poder judiciário foi o esteio da institucionalidade mas a sociedade tem que estar atenta para tudo isso não é possível que nós vivamos essa tensão permanente agora entre o impacto do congresso o congresso e o executivo viveram em tensão Chico nós que somos eu adoro política eu jamais faria política partidária mas eu faço política 24 horas eu estou fazendo política aqui com vocês nós todos é todos nós então eu acho que essa tensão entre executivo no sistema presidencialista e o congresso nacional é normal é mais do que normal você tem que haver negociação você tem que o sistema bicameral leva a isso você passa na câmara tem que ir para o senado agora não vamos mexer com a insonalidade com o estado democrático de direito tentando pressionar o Supremo vocês se lembram que esse fascista desse Bolsonaro durante várias vezes ele disse que ia interferir no Supremo chegou a dizer não vou passar para 17 ministros uma das formas que ele queria interferir era aumentar para poder ter maioria para colocar lá os seus juízes adestrados e tal isso é interferência assim como é interferência no meu ponto de vista cheira a golpe essa tentativa de fazer com que o congresso tenha a última palavra sobre as decisões do Supremo Federal isso é gravíssimo e é muito bom que nós estejamos discutindo isso é grave Cacá e eu quero trazer um outro assunto aqui porque a gente quer muito te ouvir a respeito de Sérgio Moro das denúncias do ex-deputado Tony Garcia ele foi delator na investigação do extinto consórcio Garibaldi lá em 2004 e disse que foi orientado por Sérgio Moro a gravar conversas com os juízes hoje a gente teve documentos revelados pela Daniela Lima jornalista da Globo News do G1 mostrando que o Moro conduziu pessoalmente uma série de interrogatórios que tinham como alvo o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também desembargadores lá do Paraná e todas essas autoridades legalmente não poderiam ter sido alvo de apuração na primeira instância onde Moro atuava nessa época quero saber Cacai na sua avaliação qual é a gravidade dessas denúncias contra Sérgio Moro vindas de Tony Garcia Gabi é algo estarrecedor olha que eu sou enfrentei a Lava Jato desde o início desde 2015 com o Rio Brasil para mostrar os abusos a instrumentalização do judiciário por esse juiz e pelos seus procuradores amestrados junto com o apoio da grande mídia e de parte do empresariado brasileiro mas eu sinceramente não imaginei que pudesse chegar a tanto porque esse documento do Tony Garcia eu tenho até falado com o Tony eu não acompanho muito de perto mas tenho falado e tenho lido ele me disse que amanhã será ainda apresentado outras provas gravíssimas contra esse juiz ex-juiz porque a gravidade do que nós estamos tratando é algo assim eu que sou advogado que disse já há muitos anos que o Instituto da Delação foi estuprado pela organização criminosa que se montou lá em Curitiba através da operação Lava Jato e o seu juiz e os procuradores amestrados mesmo assim eu estou estarecido porque foi feito um documento com 30 obrigações que o delator tinha que fazer é contrário a qualquer importe de você discutir sobre a delação inclusive tinha gente infiltrada para fazer investigação contra pessoas que tinham foro veja bem há muitos anos eu digo que o Moro tinha uma espécie de uma jurisdição nacional ele escolhia os casos que ele queria eu pergunto por que que o sítio de Atibaia foi julgado em Curitiba porque ele queria pegar o Lula por que que o o triplex de Guarujá foi julgado em Curitiba porque ele queria pegar o Lula ele escolhia os casos pior que agora por essas afirmações que o o Tony Garcia está fazendo ele também investigava presidente de tribunal desembargadores ou seja era uma máquina de ilegalidade uma máquina de ilegalidade agora eu no dia que o que o Supremo Tribunal julgou a parcialidade do Moro e disse que houve corrupção no sistema de justiça naquela noite até muitos amigos meus me encaram Cacai você não não descansa não porque naquela noite eu disse olha se não tiver punição se não tiver responsabilização isso não vai dar em nada é o que está acontecendo agora tanto tempo depois claro o Deltan já foi caçado o Moro caminha certamente para ser caçado mas tem que haver responsabilidade vocês viram os documentos desse Tony Garcia inclusive é algo estarrecedor ele colocava as condições teve um advogado que gravou o Moro que é grave evidentemente mas ele simplesmente colocou lá o Tony Garcia para através ele era amigo desse advogado ter conseguia as fitas que ele estava gravando é ilegalidade em cima de ilegalidade não tem saída o poder de Tiago terá que dar uma resposta o Ministério Público terá que dar uma resposta a tantos desmandos eu vou te dizer uma coisa Gabi se você olhar a nota desse juiz ele é muito inculto é muito fraco juridicamente falando em matéria criminal ele é terrível mas ele deve ter consultado um advogado e o advogado já disse para ele olha provavelmente esses crimes estão prescritos porque na nota do nada ele acaba dizendo que tem 17 anos por que ele disse aquilo ele não disse que não há ilegalidade ele disse que tem 17 anos porque ele está dizendo que está prescrito quer dizer que ela admite crime no final ele fala assim que tem 17 anos por que ele diria isso numa nota onde ele está negando ele já está dando sinal deve ser algum advogado porque os advogados tem vários advogados que se viram de forma subserviente ao doutor Moro e aos seus procuradores amestrados então quando ele coloca isso ele está dizendo assim olha não adianta processar que tem crime primeiro que tem crime que não está prescrito pelo que o Tony Garcia disse até muito pouco tempo atrás ele era um agente infiltrado depois que nós temos que ver que ele é um senador da república tem um conselho de ética tem uma questão moral tem uma questão constitucional não é só questão criminal não não é possível que o Congresso Nacional o Senado Federal vá conviver com o cidadão que afrontou todos os poderes da república que afrontou o Congresso Nacional não é possível que o Congresso Nacional vá conviver com um cidadão desse quer dizer eu estou acompanhando com muito cuidado porque realmente quando o Tony Garcia me procurou lá atrás eu disse Tony não faça nada que você não tiver prova não faça nada ele disse eu tenho prova de tudo até ele fala uma coisa interessante ele fala assim o Moro não tem como questionar porque são coisas que ele fez não é um questionamento por exemplo quando você tinha lá o Spoofing o que ele falava não essa voz não é minha como se tivesse outra voz igual a dele no Moro mas ele tinha ele tinha uma desculpa e tal agora o Tony Garcia inteligentemente falou olha o que eu vou apresentar de prova é inquestionável vem dele e eu acho que pelo que eu estou vendo até agora é realmente inquestionável então eu penso que é importante que vocês que foram a sustentação essa imprensa essa imprensa que foi a sustentação desse momento democrata no Brasil porque a grande mídia parte dela estava cooptada que vocês continuem a fazer dar espaço para isso é muito bom que a Globo News esteja dando embora ele não tenha caído ainda na chamada grande mídia porque é estarrecedor é criminoso ilegal imoral e inconstitucional só lembrando Cacá e vou te passar também Chico que o nosso colega jornalista Joaquim Carvalho já deu há alguns meses revelou essa história do Tony Garcia e agora essas novidades são os documentos que foram revelados pela Daniela Lima vamos ver o que disse Sérgio Moro olha aqui Moro respondeu no Twitter Moro respondeu no Twitter veja só logo Sérgio Moro que era fonte privilegiadíssima da Rede Globo quase sócio é porque é o seguinte também e eu não estou passando pano para jornalista não mas eu tinha colegas ficava muito impressionado o juiz federal que está cuidando de um caso desse tamanho passa essa informação claro que o cara acaba acreditando podia haver outros interesses mas ele fez essa conexão passava coisas com exclusividade para a Globo e agora ele de sócio virou inimigo que agora o G1 G1 é o portal da Globo o G1 reverbera as mentiras de um criminoso condenado Tony Garcia para fabricar um falso escândalo sobre supostos fatos de 2004 e 2005 ou seja de quase 20 anos atrás olha a aposta dele que o Cacai coloca as investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal e executadas pela Polícia Federal foram sobre tráfico de influência e escuta ilegal e resultaram em condenações de advogado por esses crimes e que foram proferidas por outro juiz nenhum juiz ou magistrado do TRF4 STJ de qualquer outra corte foi investigado com minha autorização a inexistência de gravações de magistrados ou de medidas investigatórias contra eles é aliás reveladora da farsa do notório mentiroso é isso Cacai sabe quantos anos ele passou em colúio com esse que ele acusa de criminoso mentiroso etc 14 anos de relacionamento aliás com requintes de relação estável íntima é com requintes de tortura casamento com tortura porque ele obrigava íntima que o Tony Garcia disse que ele andava com o gravador e tudo que ele falava era gravado pro Moro conferir se ele tava cumprindo ele pegava a lista das 30 obrigações e dizia essa você não cumpriu volte lá e era essa uma coisa interessante que ele começa a dizer assim é um mentiroso condenado é muito interessante porque lá atrás quando ele pressionava as pessoas pra delatar que as pessoas delatavam muitas vezes a empresa falava mas ele tem credibilidade ele é um criminoso ele fala todo delator é um criminoso então ele entra em contradições eu vou te dizer eu não gosto de ver ninguém cair em desgraça não mas eu vou contar uma história se você me permitir rapidinho conta eu sou lá de Patos de Minas lá em Patos de Minas toda cidade no interior tem uns bêbados que não era rua umas pessoas meio alocadas e tal e lá tinha um gaúcho e um baiano e eles viviam prometendo se matar na rua e tal aí um dia apareceu morto o gaúcho a polícia não teve dúvida foi lá e prendeu o baiano e o baiano foi à frente do juiz e o juiz perguntou você matou o fulano e ele disse assim doutor achar bom é crime aí o juiz perguntou como assim ele falou assim não matou ou não matei não achei bom demais ele ter morrido então a sociedade brasileira pode não achar bom que ninguém enfrente o problema como esse mas é nada mais merecido o que ele fala as notas dele são contrárias de tudo agora ele está escondendo na prescrição olha o Brasil tem que ser passada ali se não o poder judiciário o ministério público a imprensa independente e a sociedade não fizer o enfrentamento seríssimo do que está vindo à tona nós não teremos avançado mas nós ficaremos sempre patinando porque não adianta apenas fazer o apontamento é necessário responsabilizar claro dando a esse cidadão e aos seus asseclas e aos seus procuradores amestrados aquilo que eles não deram durante a Lava Jato o amplo direito de defesa o devido processo legal e todos os direitos constitucionais Cacá pode ter certeza que a nossa parte a gente está fazendo a gente não dá trégua né o tempo inteiro já está na Globo News a Daniela já levou para a Globo News daqui a pouco quem sabe um dia por milagre aparece na TV aberta e aos pouquinhos vai se avançando nós temos colegas fica parecendo que eu defendo o Globo mas a gente tem colegas que eu trabalhei lá há muitos anos eu nunca embarquei nessa história não viu Cacá agora a gente tem colegas que embarcaram nessa agora eu acredito realmente que essas pessoas acreditavam que era sabe que era sério não acredito que esses colegas faziam isso assim claro que podia achar bom o PT se ferrar o Lula se ferrar mas eles acreditavam descobrimos a corrupção do planeta e tem um detalhe né Chico a gente também tem que ter muito cuidado porque se o cidadão tem um furo ele tem a obrigação de dar claro então a questão da promiscuidade entre certas relações é a outra história porque quando você vê as pessoas esquentando matéria é uma outra história nós vimos hoje a questão da da transparência internacional que é vergonhosa tem que ser investigado aparecia a transparência internacional como a instância máxima de julgamento de corrupção é nos pilantras transparência internacional eu mesmo olhava no começo era interessante a transparência internacional pilantras pilantras você vê que está lá o Deltan Dallagnol tentando fechar um acordo com a transparência internacional para lavar um dinheiro de um prêmio que ele nem sequer tinha ganho ainda no ponto futuro no ponto futuro a lavagem de dinheiro nós fomos submetidos a um grupo desqualificado a um grupo que veja bem nós não podemos desprezar que esse grupo chegou ao poder no Brasil eles prenderam o Lula mantiveram o Lula preso para não disputar as eleições fizeram que o Bolsonaro ganhasse veio o fascismo instalado no Brasil o doutor Sérgio Moro virou ministro da justiça comandando todo o poder que tem o ministro da justiça ou seja eles tinham um projeto de poder que num dado momento deu certo felizmente o nosso enfrentamento da sociedade civil fez com que nós afastássemos esse fascismo do Brasil mas repito pela milésima vez é necessário fazer a responsabilização criminal Chico Chico no dia do julgamento do Supremo eu estava sozinho aqui em casa fiz questão de ver o julgamento da parcialidade do Moro sozinho aqui quando terminou começou a ligar jornalista eu falava na hora tem que responsabilizar não adianta só julgar é a mesma coisa agora esse Tony Garcia com os documentos que está trazendo ele me disse que amanhã terá gravíssimas novidades ainda lá na Globo News eu acho que ele está trazendo porque agora não tem questionamento eu não vou me manifestar porque a voz não é minha não, não tem nada disso está lá a documentação de uma pessoa que foi usada como infiltrado um delator que foi segundo ele passou anos sob o julgo desse juiz e dos procuradores e onde que estão os procuradores? alguns deles trabalhando em instituições que eles favoreceram enquanto procuradores com complice internacional está na hora e espero que agora o próximo procurador da república que o ministro que o presidente Lula vai indicar é o procuradoria como um todo ela é muito muito competente e muito séria mas você sabe que toda instituição precisa ter uma determinação que faça de certa forma uma linha de ação dando a eles repito todos os direitos de defesa os mais amplos possíveis mas nós não podemos parar aqui só com essas notícias cada vez mais estar resolvendo Gabi quando você me perguntou a palavra que eu quis dizer é que é escatológico é teratológico porque é algo inacreditável olha gente eu sou advogado eu passo noite aqui nesse meu escritório às vezes estudando para encontrar uma saída para fazer a defesa de alguém e de repente você vê o juiz combinando com o procurador é uma coisa inacreditável quer dizer eu vi agora saiu essa semana passada infelizmente o doutor Apio ainda está afastado que é um absurdo completo da 10ª terceira vara que determinada empresa apresentou a sua defesa com 256 páginas e logo em seguida veio a sentença quer dizer era um grupo que se julgava acima do bem e do mal mas que agora está dando oportunidade e vou te dizer esse Tony Garcia está trazendo questões seríssimas e outros virão pois é porque essa é a régua outros eu fui procurado por três delatores querendo explodir as delações três dizendo que vão falar que vão falar não eu fui pressionado claro não é isso eu acho que é hora de nós com muita tranquilidade dentro da legalidade dentro da constitucionalidade fazemos o enfrentamento dos abusos que se perpetuaram durante esse tempo do Moro e seus procuradores adestrados é isso é eu estou eu interrompi aqui Cacai eu queria ouvir muito disso muito tinha mais que falar tinha que falar sobre Tacla Durand esses outros aí ainda tem Tacla Durand ainda tem esse capítulo ainda tem esses aí que o Cacai falou mas eu estou vendo aqui estão me cobrando que o nosso tempo acabou tem que fazer o programa inteiro com o Cacai que a gente leva a conversa fazer o especial Cacai aí Cacai que o roteirista do Brasil trabalhando furiosamente boa noite querido entra Cacai audiência bomba sensacional obrigado Cacai obrigado querido boa semana obrigado aí pela oportunidade tchau gente antes da gente encerrar quero lembrar que está na grade da nossa programação no Youtube do ICL uma entrevista da Loísa Vilela com o Juliano Medeiros ex-presidente do PSOL vale a pena ver o PSOL que tem toda aí essa história agora é uma nova presidente essa entrevista foi feita antes desse acontecimento mas tem muitos pontos interessantes ali levantado pela Elô e a gente também lembra que hoje é dia do aniversário de Gandhi para celebrar o ICL vai exibir o espetáculo Gandhi um líder servidor de forma gratuita e aberta para toda a nossa audiência muito bom hein gente a transmissão vai ser hoje segunda-feira oito e meia da noite vai ter uma reprise amanhã também então se você não conseguir ver hoje amanhã terça-feira onze e meia da manhã para quem não conseguir assistir nessa segunda e além da peça os assinantes podem também acompanhar a roda de conversa que aconteceu aqui no ICL com Eduardo Moreira Taya Pérez e Loka Sassi que é professor aqui do ICL e agora você fica claro com o Sinapse né nossos queridos Robertinha Garcia e César Calejom entrevistam Pedro Henrique França cineasta e jornalista eles já estão aí no nosso aguardo agradeço a você é isso aí ao canal com o Brasil a nossa audiência do Youtube olha a ciranda até amanhã começamos começamos é isso queridos começamos mais uma semana um abraço grande para você que ficou com a gente até aqui até amanhã Olá pessoal meu nome é Suzy Pisa eu sou filósofa formada pela Unicamp atualmente eu sou professora da Universidade Federal do ABC atuo na linha de ética e política e gravei um curso pro Instituto Conhecimento Liberta que está disponível na plataforma sobre a filósofa Hannah Arendt Hannah Arendt é sem dúvida uma das grandes pensadoras do século XX de fundamental importância não só para a filosofia mas para as ciências humanas de maneira geral esse curso ele tem a peculiaridade de trazer para vocês grandes textos da Hannah Arendt então a cada aula eu fui apresentando alguns fragmentos de obras como Entre o Passado e o Futuro As Origens do Totalitarismo enfim tantos outros textos da Hannah Arendt que são fundamentais para compreender conceitos fundamentais da teoria dela mas também procurei tensionar o pensamento dela com uma série de discussões contemporâneas que a própria Hannah Arendt é tensionada é questionada como por exemplo as questões raciais em texto Responsabilidade e Juddamento com essa diversidade de textos e de temáticas eu acabei elaborando um título para o curso que ficou Pensar Com e Contra a Hannah Arendt então não apenas com o intuito de apresentar a autora para vocês mas também apresentar eu tive o intuito de fazer com que cada um que se aproxime do curso que possa acompanhar essas aulas possa pensar criticamente o que significa essa pensadora e de que maneira que ela contribui para desenvolver a nossa capacidade de pensar sobre política sobre temas tão fundamentais nos dias de hoje como banalidade do mal o que é uma esfera pública e todas as discussões tão relevantes acerca de regimes totalitários e a própria definição do que é política eu convido vocês para acompanhar esse curso espero que vocês gostem além do meu curso tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL cursos de altíssima qualidade com grandes professoras e grandes professores grandes intelectuais brasileiros eu tenho certeza que cada um de vocês que acessar a plataforma vai ter bastante coisa para aprender e até a próxima A liberdade de expressão é o preceito fundamental que organiza a nossa República Federativa. É um valor constitucional que deve ser respeitado, porque sem a liberdade de expressão e, sobretudo, sem a liberdade de imprensa, não existe o adequado funcionamento daquilo que a gente chama de nação. Contudo, ao longo dos últimos anos, sobretudo sob a égide do bolsonarismo, as pessoas passaram a confundir liberdade de expressão com a liberdade de praticar crimes. A liberdade de expressão não compreende a prática de crimes. Com isso bem estabelecido, fica evidente que respeitar a liberdade de expressão, principalmente quando aplicada para a liberdade da imprensa, é absolutamente fundamental para que a gente tenha o bom andamento da República e que a gente consiga manter os valores que sustentam o nosso Estado Democrático de Direito. Com isso? 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 Obrigado.